E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico e no vídeo de hoje seguimos na cobertura do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Tivemos na noite de ontem um confronto muito, muito acirrado na mesa número 1 entre Luiz Paulo Sup e o mestre internacional Diego de Berardino. Como vocês viram, antes do início dessa partida ontem, o Sup acabou chegando atrasado para a rodada, um atraso de meia hora, muitos espectadores estavam acompanhando a transmissão, ficaram se perguntando o porquê do atraso, perceberam também um certo desconforto do Sup durante essa partida e na manhã de hoje a gente entrou em contato com o Sup para entender o que poderia estar acontecendo e o Sup nos relatou que antes do início dessa rodada ele estava sentindo um certo desconforto físico no peito e foi medicado pelos médicos lá do evento e os médicos falaram que ele estava bem, que poderia jogar a partida. Só que durante a partida ele seguiu sentindo um certo desconforto. Eu vou analisar essa partida aqui com vocês em seguida. E durante a noite de ontem o Sup continuou sentindo esses desconfortos e por conta disso o Sup achou prudente abandonar o torneio, então o Sup não vai estar jogando as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro porque ele resolveu voltar para casa para fazer alguns exames, cuidar da saúde. Aparentemente não deve ser nada demais, mas é sempre muito importante que tu cuide da saúde e é isso que o Sup vai fazer. Então nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro o Sup não vai estar jogando por esse motivo. Ele falou também que ia se pronunciar nas redes sociais, então ele vai trazer mais detalhes disso sobre o que está acontecendo, mas sim, basicamente o Sup está saindo do torneio para cuidar da saúde dele. Então vamos analisar aqui o que aconteceu na mesa número 1 do Campeonato Brasileiro Absoluto Nessa partida entre Luiz Paulo Sup e o Mestre Internacional Diego de Berardino e vamos a esta batalha agora. Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está ele, Luiz Paulo Sup contra o Mestre Internacional Diego de Berardino e a peleia tem início com o Sup jogando ele mesmo, olha lá, Equatrino, favorito de Bob Fischer e tá lá, vai botar uma italiana em campo, o Sup que adora esta abertura vamos ver como se desenrola o meio jogo. Aqui foi jogado o lance D3, os jogadores vão passando as peças e desenvolvendo controla G5, controla G4 e agora D6. Vão abrindo as linhas para botar as peças em jogo e nesse momento o Sup passa o cavalo para A4 com uma ideia bem concreta de pegar esse bispeto de casas escuras. O Diego voltou o bispo para B6 C3, uma ideia bem típica tanto da italiana quanto da Rui Lopes pode passar a dama para a casa de B3, pode voltar o bispo para C2 também e aqui bispo E6. Propondo a troca, o Sup pegou essa troca e muito cuidado, a coluna F já está aberta e pode surgir temas no meio jogo por essa coluna. Nesse momento os dois jogadores fizeram o lógico e natural Rock and Roll e agora B4. O Sup vai começar a ganhar um pouco mais de espaço aqui no flanco da dama, passou a dama para E8 o Diego também, com a perspectiva de passar a dama para o flanco do rei e A3 consolidando completamente a estrutura de peões. Dama C7 e C4, ela segue avançando. O Diego passou o bispeto para D4, opa, tocando essa torrinha e aqui torre A2. Uma ideia super lógica. Como sabem que a torre lá do outro lado do tabuleiro também defende o ponto de F2 na coluna F que já está aberta. Nessa posição foi jogado então o lance A6 e agora B5. E a partir daqui, a partida, toma um curso super caótico, super complexo e estruturas de peões muito difíceis de se avaliar. Porque nesse momento eles trocaram em B5, cavalo B8 e a ideia do Diego é mandar esse cavalo para B6. O Sup agora passou a dama para B3, cavalo D7 e está lá. Torre C2 com ameaça direta de ganhar o peãozinho de C7. O Diego defendeu com a dama propondo a troca dos cavalos e o Sup disse não. Voltou o cavalo para B2. Nesse momento foi jogado então torre C8, trazendo mais um reforço para o peão de C7 e agora a trocação no centro. Tomem D4 e nessa posição foi jogado o lance dama B4 e o Sup. Ele pressiona o peão de B4, mas é muito complicado de tomar, porque tu está sempre perdendo também o peãozinho de A3, mas o Sup tem uma outra ideia que ele vai demonstrar agora. O Diego passou o cavalo para D7 e agora A4 e sim, a ideia do Sup com o lance dama B4 é também preparar a expansão do peão de A para A5, incomodando aqui o cavalo de B6. O Diego passou o cavalo para C5, pressionando esse peão com três peças potentes e agora A5, cavalo D7 e nessa posição F4. Observem que o Sup começa a ganhar espaço também no flanco do rei, segue pegando fogo a mesa 1 do campeonato brasileiro. Dama E7 foi jogada e agora passou a torre para F3. Uma ideia que defende e ataca ao mesmo tempo, segura o peão de D3 e prepara também a ideia de torre G3, botando a torre e pressionando o flanco do rei na cara do rei das pretas. Foi jogado o C6 e esse é o momento importante. O Diego tenta abrir o flanco da dama, o Sup mantém tudo fechado e agora torre E8, torre em F2 e está lá. O Sup dobrou na coluna F, pode ter ideias no futuro também. No momento certo, preparar algum tema de F5 ainda não é tão fácil, de F5 porque não é tão fácil, né? Está levando o cavalo E5, o cavalo entra num posto avançado. Nessa posição o Diego joga uma bomba. D5. Este lance é extremamente fino, o Sup aqui ele manteve tudo fechado no centro e depois de cavalo A6 chegamos no momento mais importante dessa partida. Por quê? Existe a proposta da troca das damas, observem que a posição das brancas tem alguns problemas, como o peão de A5 que pode virar um alvo e aqui, muito importante ressaltar que o Sup já estava apertado no relógio também, por conta do atraso de meia hora no início da partida, ele comete um erro grave aqui. Dama E1. Este lance é um problema grave. Agora, as máquinas aqui sugerem dama por D4 como a melhor alternativa, mesmo permitindo a ideia de C5 e a expansão das pretas no centro, a posição ainda seguiria equilibrada. Mas o Sup jogou dama E1 e agora o mestre internacional Diego Di Bernardino vai aproveitar esta oportunidade com unhas e dentes, buscando também o primeiro título de campeão brasileiro da carreira dele. O Diego jogou cavalo B4, que é um lance muito fino. E agora a partida toma um curso tático muito sensacional, porque o Diego ameaça tomar o peãozinho de A5 e aqui o Sup começa a encontrar linhas de espereio realmente inacreditáveis. Ele joga torre G3, que é um lance fino para defender a ideia de torre por A5. É um contra-ataque que impede as pretas de jogarem esse lance. Tanto que o Diego aqui jogou rei H7, que é um lance muito fino. Rafael, e se ele tomasse em A5, como que isso aqui defende? A ideia do Sup era jogar F5 e observem que caos que vira, porque quando tu retoma, olha lá, torre G3, pá, bispo H6 jogando em cima do tema da cravada do peão de G7. Então o Sup encontrou esta linha de esperneio muito refinada. O Diego esquivou dessa bala jogando rei H7. E agora? Como que defende esse peão? Mais uma vez, o Sup encontra a linha fina. Bispo D2 ameaça o cavalo, fica de olho no peão também. Só que agora o Diego acertou outro lance muito bom, C5. E agora? Como que vai defender isso daqui? Nesse momento, mais uma vez, o Sup encontra a linha refinada lá, Dama D1. Esse lance defende indiretamente, mais uma vez, a tomada do peão de A5. O Diego tomou? Jamais! Ele passou a torre para F8. Rafael, mas e se tomasse? Como que esse lance defende? A ideia do Sup é... Dama H5. E esse lance traz algumas ideias de invadir a casa de G6. Pode ter ideias também de jogar F5. E sacrificar em algumas linhas o bispo em H6. E é super confuso essa posição. Então o Diego, mais uma vez, acertou o fino. Torre F8. Observe que ele defende a possibilidade do F5 que as brancas estão planejando. E, novamente, reforça a ideia de tomar o peãozinho de A5. E agora? Como defender aqui? Nesse momento foi jogado o lance cavalo A4. Mais um lance que defende indiretamente, de maneira inacreditável, a tomada do peão de A5. O Diego tomou? Jamais! Acertou o fino. Cavalo C6, o melhor lance nessa posição. Mas, Rafael, calma lá. Isso aí tá ficando complexo. Por que que não posso tomar aqui cavalo A4? A ideia do super era defender, olha lá. Ele toma em C5. E aqui tu tem problemas. Porque se tomar de cavalo ou de torre, eu tomo o cavalo em B4. E se tomar de dama, o contra-ataque chega violento agora com a ideia de dama H5. Que é mais forte do que antes. Porque eu tô ameaçando o mate em 2. E se tu defender a casa de G7, eu jogo F5. E aqui é um caos. Porque abre completamente a possibilidade de ataque das brancas contra o rei das pretas. Que tá um pouquinho mais sozinho. Por exemplo, se defender a casa de G6, eu jogo F6. E aqui virou um drama pras pretas. Porque se tomar, já tá tendo ideias de mate aqui com dama por H6. Eu tô ameaçando tomar e depois tomar em H6. Aqui as brancas ficam ganhas. Então, o Diego foi extremamente refinado. E não tomou esse peãozinho em A5. Ele percebeu e jogou aqui o fino, cavalo C6. E a partir daqui, é muito difícil de jogar essa poção de brancas. O Sup aqui, ele segurou o peão de A5 agora com a ideia direta. Dama em E1. Controlou o peão. Esse peão não caiu. Só que agora vem aqui C4. E o Diego começa a ter essa maioria de peões aqui no centro. Trocaram. E olha que drama. Dois peões passados. O Diego gritou. Vamos pra cima, meu guri. Nessa posição, foi jogado então. Dama E4, cheque. Rei H8. E agora, Rei H2. E C3. E aqui não tem mais jeito. Os peões começaram a andar. Não tem como defender isso. O Sup resolve sacrificar a qualidade. O melhor lance nessa posição. Pra tentar lutar ainda de brancas. O Diego, ele não retomou aqui de primeira. Ele melhorou a posição do cavalo primeiro. Um lance muito fino. O Sup passou a dama pra C2. E agora sim. Ele toma essa peça. E esse é um final bem complicado. Onde o Sup tem uma peça por dois peões, tá? Uma posição complexa. Extremamente difícil de jogar. O Diego passou a torre pra D8. E agora vai pressionar com todas as forças. Torre F3 foi jogada. Passou o cavalo pra D4. Agora, dando um duplo. Não tem como não tomar esse cavalo. O Sup tomou. E nesse momento, defendeu o peãozinho de F4. E agora, cavalo E4. E sim. As peças do Messi Internacional, Diego de Bernardino, estão vindo. Pra cima da cabeça do Rei do Sup. Foi jogado então o lance dama B2. Tocando a torre. O Diego defendeu. E depois, de F5. O lance, que tenta agora desesperadamente buscar um contra-jogo. Pras brancas, o Diego joga dama C5. Que é um lance muito forte. Ameaça. A ideia de torre D1. Mate em G1. E também ameaça ganhar o peão de E5. E não tem como defender esse peão. O Sup agora, ele tomou em E6. E agora, o Diego vai pra linha forçada aqui. Aqui, ele tem a ideia de torre D1. Que já é muito, muito difícil das brancas defenderem. Mas o Diego foi pra uma outra linha, que também é muito forte. Dama por E5. E quando o Sup cobre esse cheque com lance torre F4. Vem aqui cavalo G5, que é uma bomba. Uma pedrada tão forte. E nesse momento, Luiz Paulo Sup. Que já vinha desde 2020, sem perder nenhuma partida. 80 partidas de invencibilidade. Nesta partida, fez o que? Abandonou esta partida. Sim! O mestre internacional, Diego de Bernardino, arrebata a mesa número 1 do Campeonato Brasileiro Absoluto. Mas, Rafael Maguri, por que que abandonou? Aqui não tem mais jeito. Vai cair todo o material. Observem que o Diego ameaça cavalo por F3. E se tu defender a torre, cavalo por E6. E tá lá. Vai cair a torre, que tá completamente cravada. Diego de Bernardino salta. Pra liderança do Brasileirão. E tá no ar a precisão da partida. Observem lá. O Sup fez aqui 82.8. E o mestre internacional, Diego de Bernardino, fez 88.8. Uma partida muito lutada. Que, observem que o Sup teve uma gafe apenas na partida. Que foi justamente o Dame 1. E a partir desse momento, o Diego não desperdiçou mais a vantagem. E sim, arrebatou esta partida. Observem os resultados atualizados no absoluto. Os 10 primeiros jogadores que lideram a competição. O Diego agora é o líder isolado da competição. Ele que busca o primeiro título de campeão brasileiro. E também a norma que falta pra se tornar grande mestre. Fecha lá os 10 primeiros colocados. Observem que o Sup tá na tabela. Mas sim, o Sup não vai estar participando das próximas rodadas. Vamos ver como é que tá o feminino. Bota no ar. Tá lá. As 10 primeiras colocadas. Ontem, tivemos uma batalha épica na mesa número 1. Entre Juliana Ateral e Katia Librelato. A Juliana acabou arrebatando aquela partida tensa. E nesse momento, Ateral é líder. Isolada também no Campeonato Brasileiro Feminino. Seguimos de olho nas próximas rodadas. E estaremos ao vivo hoje, às 20 horas. Cobrindo o Campeonato Brasileiro. E se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão. Até os próximos vídeos.